Muitos tripulantes das companhias aéreas estão sendo afastados por casos confirmados ou por suspeitas de doenças. Isso acabou levando ao cancelamento de saídas. As empresas de ônibus tiveram uma alta de 40% nos atestados médicos neste começo de ano. Para dar contra a demanda, as férias de alguns funcionários foram suspensas. Trataram que muitos médicos foram afastados por Covid-19. Pacientes são orientados a buscar outras unidades de saúde na região, onde o tempo de espera para um atendimento no pronto-socorro é de 4 a 5 horas. Um dos efeitos mais notáveis da explosão de casos da variante Ômicron no Brasil e no mundo é o afastamento de trabalhadores infectados nos mais diferentes setores, inclusive os essenciais. O número de profissionais de saúde da rede pública de São Paulo afastados triplicou em menos de um mês. Centenas de voos também já foram cancelados pelo mesmo motivo. E diante das características da Ômicron, com alto contágio, mas sintomas menos graves, os protocolos de retorno às atividades também estão sendo atualizados. Depois do surgimento da Ômicron, o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos estabeleceu o isolamento de 5 dias para pacientes que não tiverem sentido sintomas nas últimas 24 horas. Na Inglaterra, o prazo é de 7 dias para quem testar negativo ou 10 dias para quem não fizer teste. No Brasil, o Ministério da Saúde também fez uma atualização com regras para o fim do isolamento em 5 dias, no caso de assintomáticos com teste negativo, 7 ou 10 dias, conforme situações específicas. Para sair no sétimo dia, basta não ter mais sintomas. Não é preciso testar. Se no sétimo dia ainda tiver sintomas, o paciente pode fazer o teste e, se der negativo, sair do isolamento. Em caso de teste positivo, o isolamento continua até o décimo dia. Mas não há consenso entre os especialistas sobre esse tema. Muitos avaliam que o prazo de 5 dias é curto demais. E o governo ainda deixou algumas lacunas em aberto, como as regras de quarentena, para quem entrou em contato com pessoas infectadas. Essa estratégia, que pode antecipar o fim do isolamento, também depende da disponibilidade de testes rápidos e precisos, o que tem sido um problema em diferentes cidades do Brasil. Nos últimos dias, o número de casos de covid-19 deu um salto preocupante em Uberaba, né? Por causa da alta preocupação, está cada vez mais difícil conseguir fazer testes nas farmácias. Pois é, na falta de testes, os preços também estão indo às alturas. Mas, afinal, qual é o protocolo mais adequado para cada situação? Por que o retorno em 5 dias já sintomáticos testados é controverso? E de que forma os testes e as máscaras são decisivos para retornar antes ao trabalho? Esses são os temas do Ao Ponto desta quarta-feira. Eu sou o Roberto Malti, que estou com a Carolina Moran. E, nesse episódio, o médico infectologista e pesquisador da Fiocruz, Júlio Croda, tira todas as dúvidas sobre o isolamento e a testagem diante do avanço da Ômicron. Fique com a gente. Doutor Júlio Croda, começando com uma pergunta bem básica, né? Quando a gente fala 5, 10, 7 dias de isolamento, essa conta começa a ser feita a partir de qual momento? Os primeiros sintomas, resultado de teste? Como é que a gente faz essa conta, independentemente do prazo que vai ser cumprido? Em pacientes sintomáticos, com qualquer sintoma, a partir do primeiro dia de sintoma. Em pacientes que testaram e são assintomáticos, a partir da data do teste. Agora, doutor, o Ministério da Saúde reduziu de 10 para 5 dias o período de isolamento de quem testou positivo, desde que essa pessoa esteja assintomática e faça um teste, esse teste de negativo. Caso não seja possível fazer esse teste, o isolamento deve ser de 7 dias. E no caso dos sintomáticos, o recomendado é o isolamento de 10 dias. Como é que o senhor vê essa redução do período de isolamento dos assintomáticos? Quais são os riscos envolvidos nesse corte aí pela metade do tempo de quarentena? Considerando, inclusive, que já há estudos, foi divulgado ontem mesmo um estudo japonês que mostra que o maior risco de contaminação se dá entre o terceiro e o sexto dia a partir do surgimento de sintomas. Na prática, é mais risco de transmitir a doença, né? Mas é importante ressaltar que essa recomendação é para pessoas que têm COVID, quadro leves e moderados. Então, se você tem COVID, você pode, no quinto dia, realizar o teste, desde que você tenha 24 horas sem sintomas respiratórios e febre. Se você tem sintomas respiratórios, você vai aguardar até o sétimo dia. E se você não tem, por 24 horas, também sintomas respiratórios e febre, você pode sair do isolamento sem a necessidade de teste. E, se você continuar com o sintoma, aí o isolamento tem que ser até 10 dias. Então, a aplicação de um teste de RT-PCR ou antígeno no quinto dia é exclusivamente para pessoas que não apresentam sintomas no quarto dia, sintomas respiratórios e febre. Aí, ela pode, sim, sair do isolamento, desde que faça o teste e esse teste seja negativo. Se for positivo, ela vai continuar com o seu isolamento até o décimo dia. Então, é uma fração muito pequena de pessoas que se beneficiam com essa liberação precoce do isolamento mediante a testagem. Agora, e isso não vem sozinho, tem o uso da máscara, que é fundamental dentro desse processo, para poder liberar a pessoa, voltar para suas atividades normais, né? É, como existe ainda o risco de transmissão, existe uma chance de o exame ser um falso negativo, essa recomendação, que é uma recomendação do CDC, é que você mantenha o uso de máscara até o décimo dia, que você não frequente locais onde não possa usar máscara durante o tempo todo e que você evite contato com pessoas imunocomprometidas. Então, apesar dessa liberação precoce, ao quinto dia, com teste negativo, assintomático, é necessário ainda manter medidas protetivas individuais até o décimo dia. Como é que o senhor avalia esse estudo, que aponta do terceiro ao sexto dia, como os picos de contaminação? Isso não é, de alguma forma, conflitante com essa regulamentação do governo? Desde que você teste e verifique que é negativo, não tem nenhum problema, né? Esse é um estudo pequeno, um estudo japonês, que é necessário outros estudos confirmatórios para a gente entender melhor isso, e você vai estar sendo testado. Se você for negativo, você não tem o vírus. A maioria das pessoas, muito provavelmente, poderão ter um teste positivo, e aí a recomendação é a recomendação que já existe, que é manter o isolamento por 10 dias. O Ministério da Saúde, ele tenta minimizar o risco dos afastamentos, que serão muitos, né? Ele está seguindo uma recomendação do CDC, que estipulou esses cinco dias com testagem, bastante criticada. E do Reino Unido, que estipula sete dias, também com testagem. É necessário dois testes negativos, no sexto e no sétimo dia, para que saia do isolamento. Então, existem pequenas diferenças entre o que o Ministério da Saúde está recomendando e o que o CDC dos Estados Unidos recomendou e o que o NHS do Reino Unido recomendou. O Ministério da Saúde, ele misturou essas duas recomendações para construir a sua nova recomendação. Então, é bastante controvérsia esse tema. Não existe consenso entre os especialistas. A maioria dos especialistas acredita que sete dias é prudente, mas talvez cinco dias seja muito precoce a liberação do paciente. É importante alertar que o Ministério da Saúde coloca a opção de se realizar um teste no quinto dia, desde que a pessoa não apresente sintomas 24 horas antes, e se negativo. Esse isolamento pode ser liberado com essas medidas de precaução, como uso de máscara, não comparecer em locais onde você tenha que tirar máscara, não entrar em contato com pessoas imunossuprimidas. E a partir do sétimo dia, desde que 24 horas sem sintomas, sem a necessidade de se realizar nenhum tipo de teste nas pessoas sem sintomas. Nas pessoas com sintomas, então, se no sétimo dia ele ainda continuar com sintomas, lógico que esse período de isolamento vai se estender por dez dias, como a recomendação do Ministério da Saúde. Doutor, aí no caso dos sintomáticos, porque a gente tem visto muitos casos leves, né, de pessoas assintomáticas ou que têm sintomas por poucos dias, graças à vacina, mas sabemos também que tem gente que tem sintomas por mais tempo e até a chamada Covid longa. Aí, nesse caso, o tempo de isolamento é o mesmo ou depende do fim dos sintomas? Depende do fim dos sintomas, né. O Ministério deixa claro isso, né, que só pode liberar no sétimo dia se o paciente tem 24 horas sem sintoma, né, principalmente sem febre, sem uso de nenhum medicamento antitérmico. E no décimo dia, né, também sem sintoma. Então, a questão de liberar esses pacientes do isolamento está associado ao paciente ter 24 horas sem sintomas respiratórios e sem febre. No caso da Ômicron, em população vacinada, que é a maioria da população brasileira nesse momento, o que a gente tem é muitos casos de um, dois dias de sintomas e depois a pessoa passa a não ter sintoma algum. Essa é uma pessoa considerada assintomática e, portanto, ela segue um protocolo de assintomático? Ela é considerada assintomática, né, porque foi um paciente que apresentou sintomas respiratórios ou febre, mas se ela apresentar no quinto dia nenhum sintoma respiratório ou febre, ela pode fazer o RT-PCR ou teste de antígeno, assim como se no sétimo dia foi constatado que a partir do sexto dia ela também não apresenta nenhum sintoma. Então, ela continua sendo enquadrada como um paciente sintomático, quadro leve ou moderado, mas o monitoramento do sintoma, principalmente sintoma respiratório e febre, é essencial para decidir o tempo do isolamento. Doutor, no caso dos contactantes, né, as pessoas que sabem que tiveram contato com alguém que depois testou positivo para Covid, muitas vezes essa pessoa sequer tem sintomas. O que é recomendado? Esperar quanto tempo até fazer o teste ou também cumprir o isolamento? O que o senhor indica? Carol, essa é uma pergunta muito boa, né, na coletiva de imprensa do Ministério, ele não abordou isso, né, o que a gente pode pensar é que talvez o Ministério vai seguir a recomendação do CDC. Atualmente, para o contactante, continua sendo 10 dias. A recomendação do CDC, como é um contactante e ele é assintomático, se não seria caso, é a mesma recomendação do caso, né, é você realizar o isolamento por 5 dias e fazer o teste no quinto dia. Se negativo, você está liberado do isolamento. Se positivo, você vai estender esse isolamento até o décimo dia. E aí, para essa contagem, vale a data do último contato com a pessoa que teve Covid? Exato, é a data do último contato com a pessoa suspeita ou positiva para Covid-19. A procura já era grande antes das 8 horas da manhã, num dos pontos volantes montados pela Prefeitura. Testagem em Salvador também é feita em unidades de saúde. Doutor, só reforçando essa questão de contagem de dias aí para fazer o teste, tem diferença, por exemplo, em testes de antígeno, testes RT-PCR, ou pode fazer qualquer um dos dois, independentemente desse período aí de contagem, do contato, do início dos sintomas? A recomendação é que faça teste de antígeno, né, porque o RT-PCR, ele pode permanecer positivo por muito tempo. Ele é mais sensível, mas não indica viabilidade viral. O teste de antígeno, ele tem uma característica mais associada a preservar o entendimento a respeito da viabilidade viral e, portanto, o poder de transmissão do vírus naquela pessoa. Então, é importante a gente fazer esse adendo, né, o Ministério da Saúde deixa em aberto isso. A gente ainda não tem um documento oficial dessa recomendação, que a gente sabe de uma apresentação. Ele deixa aberto o RT-PCR ou antígeno, mas o RT-PCR pode continuar positivo por muito tempo e não ser sinal de infectividade do vírus. Então, nos Estados Unidos e no Reino Unido, se recomenda o teste de antígeno. E isso é um pouco diferente do que foi apresentado pelo Ministério da Saúde com essa mudança de isolamento de casos por Covid-19. Doutor Júlio, as pessoas têm sintomas gripais, fazem um exame de RT-PCR, só que em muitos casos hoje estão esperando alguns dias pelo resultado. Tem lugares que chega a se esperar cinco dias úteis por um resultado de um exame padrão ouro, né, de detecção de Covid. O quanto que isso dificulta o controle individual dessa pessoa e também do controle dessa fase da pandemia? Isso vai inviabilizar a liberação tanto de casos como de contato após o quinto dia de isolamento, porque a pessoa não vai ter acesso, não vai ter acesso a seu resultado em tempo oportuno, antes dos sete dias, para que retorne às suas atividades laborais. No final, o que vai acontecer, em relação tanto a casos como a contatos, é que a gente vai recomendar o isolamento por sete dias, se não apresentar sintomas respiratórios e febre nas últimas 24 horas, se a pessoa está liberada, se ela continua com sintomas respiratórios e febre, ela vai completar o isolamento com dez dias. Doutor, o Ministério da Saúde disse que vai pedir a Anvisa autorização para o uso daqueles kits de autoteste, né, os testes rápidos para serem feitos em casa. Isso já é feito há muito tempo em outros países, Estados Unidos, na Europa é muito comum, os testes são até bem baratos e em muitos lugares o governo, inclusive, distribui gratuitamente. Em média, os supermercados estão a vender 15 mil autotestes por dia. É uma procura muito superior à que havia antes de 25 de novembro. Já não era para ser a mesma coisa aqui no Brasil há muito tempo? A gente está atrasado nessa discussão do autoteste, né? Está atrasado, a gente precisa acelerar essa discussão. A gente sabe que o autoteste vai beneficiar uma população que tem condição de adquirir esses testes em farmácia. Mas é importante também o Ministério da Saúde ter uma política pública para o autoteste, talvez uma distribuição gratuita. O principal objetivo do autoteste é reforçar as medidas de isolamento que a gente acabou de discutir, né? Cinco dias, sete dias, dez dias, porque esse é um auto isolamento, não existe nenhuma fiscalização em relação a isso. Então, se você tem um teste positivo, você se convence que deve permanecer cinco, sete, dez dias. E se você tem um autoteste, você pode estar usando esse autoteste no quinto dia para determinar se você precisa de mais tempo de isolamento ou não. Então, é super salutar isso, mas tem que ser uma política pública, né? A gente pode também trabalhar com autoteste, a vigilância participativa, ter sites que a própria população informe o seu resultado. E a gente pode fazer uma vigilância mais abrangente do que aquela vigilância que é feita apenas nos postos de saúde, dos exames que são realizados nos laboratórios públicos e, eventualmente, nos laboratórios privados. Ampliar a testagem é fundamental. O Brasil tem um baixo índice de testagem, por 100 mil habitantes por milhão, um dos mais baixos da região, do mundo, e talvez seja uma estratégia do ponto de vista de ampliar essa testagem, né? E pode ser usado também para vigilância. Então, todos os países do mundo já fazem isso, né? Os próprios governos já oferecem esse teste gratuitamente, a pessoa se cadastra no site, recebe pelo correio o autoteste, pode ser feito semanalmente ou pode ser feito após uma exposição ou pode ser feito antes de um evento, né? Que a pessoa não quer expor uma população mais vulnerável ao vírus do Covid-19, ainda mais nesse momento de elevada transmissibilidade. Então, é uma estratégia que já está sendo empregada, principalmente na Europa, mas aqui no Brasil a gente está muito atrasado, aproximadamente uns dois meses em relação ao autoteste. Fica difícil acreditar que isso vai vingar aqui no Brasil no atual estado das coisas, né? Com certeza, né? A gente precisa informação do Ministério da Saúde, uma campanha de comunicação para ensinar a nossa população a realizar o autoteste, páginas específicas para que quem realiza o autoteste possa reportar o seu diagnóstico, o Ministério poder coletar essas informações que são importantes para entender onde tem maior transmissibilidade, mas a gente está no apagão de dados oficiais há mais de um mês, né? Então, assim, se falta transparência no que diz respeito aos dados oficiais, os poucos testes que a gente realiza, imagine no que diz respeito ao autoteste, a comunicação e também a coleta das informações necessárias em relação a essa nova estratégia. Com relação à qualidade desses autotestes e também dos testes de antígeno, é uma qualidade já consolidada? A gente pode confiar nos resultados que estão sendo obtidos? No resultado positivo, sim, né? Se você é um paciente que teve uma exposição, que tem sintoma, fez um teste de antígeno e o antígeno foi positivo, você não precisa repetir nenhum outro tipo de teste. Mas, eventualmente, se esse teste de antígeno for negativo e você tiver uma forte suspeita clínica ou uma evidência de exposição muito clara, é importante, sim, repetir o RT-PCR, né? Então, você fez um teste de antígeno, você está bastante sintomático, está no momento de elevada circulação de uma nova variante, elevada transmissibilidade. Se o teste de antígeno for negativo, é importante que você repita um teste que é mais sensível com o RT-PCR. Ou mesmo um novo teste de antígeno também, dentro de dois, três dias. Exato. A repetição de testes de antígeno também aumenta a sensibilidade desse exame. Você pode optar por repetir mais uma vez, mais duas vezes o teste de antígeno para pegar uma janela mais adequada de detecção, ou você pode optar por fazer um RT-PCR. Doutor, quando é que a gente vai ter uma noção mais clara do que esperar dessa nova onda de contágios da Omicron? Porque parece que é alguma coisa incontrolável, né? A gente não está vendo medidas de distanciamento, de isolamento, como aconteceram em 2020, mesmo em 2021. A realidade é que a vida está praticamente normal nas cidades, todo mundo trabalhando, todo mundo circulando, e o número de casos explodiu. O que a gente pode esperar aí dos próximos meses? A explosão de casos da Omicron é dessa forma, foi assim na África do Sul, foi assim no Reino Unido. Essa onda dura entre 30 e 60 dias, então, janeiro e fevereiro, a gente vai ver essa onda associada a um aumento muito brusco de casos. O que a gente ainda não sabe é o impacto em termos de casos graves. A gente sabe que a vacina protege e com dose de reforço, protege ainda mais em termos de hospitalização e óbito. Mas, como a gente tem um apagão de dados, a gente não sabe, por exemplo, como que está hospitalizações em diferentes regiões do país, óbito em diferentes regiões do país, locais com baixas coberturas podem ter um maior impacto em termos de hospitalização e óbito, faixa etária pediátrica nos preocupa, porque a gente vê um aumento de hospitalizações nos Estados Unidos e no Reino Unido nessa faixa etária, que é justamente a faixa etária que não foi vacinada, não tomou nenhuma dose de vacina, só que a gente não consegue monitorar isso adequadamente. Então, o que a gente espera para janeiro e fevereiro é um aumento de casos, isso com certeza, aumento de hospitalização em óbito em algumas regiões, aumento de hospitalizações em crianças, talvez falta de leitos pediátricos, principalmente em algumas regiões onde não existe esses serviços, a gente sabe que UTI pediátrica não tem no interior do país, é mais nas grandes cidades e nas capitais, e é isso que a gente pode esperar nos próximos dias, só que a gente não consegue planejar qual a região que precisaria ter uma atenção maior e possivelmente até medidas restritivas. Se você está na iminência do colapso hospitalar, e pode ser um colapso que seja eminentemente colapso na população pediátrica, falta de leito para esse público específico, a gente tem que introduzir medidas restritivas de distanciamento para diminuir transmissão e preservar os serviços de saúde. Só que a gente desconhece esse dado, então vai ser muito no escuro isso. E minha preocupação é que a gente possa, em algumas regiões do Brasil, ter o colapso que ocorreu em Manaus logo no início da onda da gama, que foi justamente nessa época entre dezembro e janeiro. Sobre dose de reforço, doutor, a gente está numa expectativa de quatro meses da segunda dose para tomar a dose de reforço. Muita gente tem tomado depois do terceiro mês. Tem como dar alguma recomendação? Vale a pena esperar os quatro meses ou se estiver disponível antes? Pode tomar antes? O que existe claramente é uma perda da proteção a partir do quarto mês. Essa foi a recomendação do Ministério da Saúde, fazer uso da dose de reforço a partir do quarto mês. Eventualmente, se estiver disponível na sua região, antecipar essa dose de reforço, não tem nenhum problema. Você vai estar mais protegido, principalmente nesse momento, esse momento de aumento do número de casos, de explosão, de transmissão, e que a gente sabe que vai durar, no máximo, até fevereiro. A semana começa com o aumento do número de casos de Covid-19 em todo o Estado. Isso sem falar nas pessoas que estão procurando atendimento nos postos e não são nem testadas. Então, quanto mais protegido nesse momento, melhor. Porque se você estiver com a dose de reforço, você vai estar protegido, inclusive, da infecção sintomática leve. Se você não estiver com a dose de reforço, você está bem protegido para hospitalização e óbito também. Então, sim, se a pessoa tiver à sua disposição a dose de reforço na sua região, na sua cidade, que faça essa dose de reforço, que antecipe essa dose de reforço para garantir uma proteção maior, principalmente nesse momento de explosão de casos de ômico. E quem está se contaminando agora ou está com sinais gripais, mas não conseguiu fazer o teste, tem que esperar aquele intervalo de 30 dias para poder tomar a vacina, doutor, ou não necessariamente? De alguma forma, quem se contaminou vai ter uma certa proteção associada à infecção no período mais curto, nos primeiros 90 dias. Mas pode, sim, fazer a vacina. Pode fazer a vacina depois de 30 dias, como recomendado, mas no caso da Ômicron, como o período de sintoma é menor, à medida do tempo que você, que passe e você não apresente nenhum sintoma, após 14 dias, você pode, sim, fazer o uso da vacina. A grande questão em relação à vacinação é você não confundir os sintomas relacionados à doença e os eventos adversos, eventualmente, relacionados à vacina. No momento que você encontrar sintomático por algum tempo, e nesse caso da Ômicron, isso é mais comum, né, uma duração de sintoma menor, você pode, sim, tomar vacina depois do seu período de isolamento, que é de 10 dias atualmente, ou 14 dias, sem nenhum problema. Isso vale para as crianças também, doutor? Vou fazer uma pergunta aqui pessoal. A minha filha testou positivo para a Covid e começou com sintomas ali perto do Réveillon e a vacina dela está agendada para o dia 17, porque ela tem 11 anos. Pode dar a vacina nessa data ou melhor aguardar? Pode dar a vacina. Ela vai ter mais proteção. A combinação de infecção com vacina é que garante mais proteção, inclusive, para hospitalização e óbito. Então, se ela está sintomática, já se passou mais de duas semanas, 14 dias, é importante ela aproveitar a oportunidade e se vacinar. Isso aumenta a nossa imunidade coletiva também, aumenta a proteção para reinfecção, para infecções futuras em relação a novas variantes. Doutor Júlio Croda, muito obrigada pela entrevista. Um bom trabalho para o senhor. Muito obrigado, doutor Júlio. Um abraço. É um prazer estar aqui no podcast Ao Ponto e a gente retorna em outras oportunidades. Esse foi Ao Ponto de hoje, o podcast diário da Redação do Globo. Nessa conversa, a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A produção foi do Pedro Araújo e a edição é do João Guilherme Lacerda. Tchau. Até mais. Até mais. Tchau. 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 Tchau.